E aí pessoal, voltando, estamos aqui nas redondezas aqui de Itatí, mas é um ponto turístico aqui, que quase todo mundo para aqui na Pedra da Poca, aqui é uma Pedra da Poca, trechos de bastante serras, serrinhas pequenas, montes, e é muito bonita. Então, para compartilhar com quem nunca passou por aqui, não conhece bem a região, mas para quem vem para o Nordeste, geralmente o pessoal que já gosta de estradas, sempre dá um pit stop aí na Pedra da Poca, e aqui infelizmente a gente pega os caras forçando você a jogar para um apostamento, você não é doido de pegar e bater de frente com um cara desse. Então, coisas das estradas aí, tá gente? Quem vem para o Nordeste aí não se assusta com isso não, porque por isso você tem que estar bem descansado, você tem que estar muito bem aí para evitar de maiores problemas aí. quem é iniciante é complicado. Estou falando que eu sou o melhor, mas às vezes o tempo de estrada acaba trazendo um pouco mais de tranquilidade para a gente, para uma situação dessa, a gente conseguir se sair dela tranquilo, de uma forma mais racional, mais pensada. Mas, é isso daí. Não era o intuito do vídeo, né? Infelizmente já acabou acontecendo isso daí na frente aí, né? Essa não é a ideia que a gente quer trazer para as pessoas aí, que a estrada é só coisas ruins, não, não é. Tem muitas coisas boas, tem muitos motoristas aí, muitos educados, que ajudam a gente na ultrapassagem, negociam com a gente nas ultrapassagens, entendeu? Como tem os caras também que são casca-grossa aí, infelizmente. Acaba metendo toda aquela pressão aí, e aí para quem é iniciante aí, pode até um risco aí de se acidentar, né? Então, são coisas que acontecem. E aqui a gente está vendo mais um aqui que obriga você a jogar, né? É uma ambulância, mas tudo bem. E aí? Fica complicado, né? Se pega um inexperiente aí, que vê um carro na contramão aí, aí fica difícil. Então, são coisas assim, aqui é uma via que você não anda devagar que nem na cidade, você anda 50, 60 por hora. Então, aqui já tem que estar pelo menos uns 80, porque senão os caras te empurram também. Então, e aqui a gente está no limite, ó, de Itatia e Santa Teresinha, limite de municípios. E ali à frente é onde a gente vai pegar a famosa Pedra da Boca. A gente vai fazer uns videozinhos de lá para mostrar para o pessoal, né? Na ida aqui da nossa viagem de férias aqui no sentido Nordeste. E também de São Bernardo do Cabo de São Paulo a Santa Catéria, Ceará. Na ida a gente passou desse percurso aqui à noitinha já, já estava escuro. Então, infelizmente a gente acabou não fazendo nada de imagem daqui, né? Já estava escuro, já não estava mais legal. Agora a gente está tendo oportunidade, graças a Deus, aí dormimos aí na região de Feira. E ficamos aí mais perto aí. Se Deus quiser outro trecho aí, a gente vai conseguir fazer mais tranquilidade aí, né? Porque esse trecho de ontem aí a gente pegou tanto lá no Ceará um trechinho que não estava muito favorável, como o da Bahia aqui na região aqui, que praticamente aquilo ali é um grande desafio. Para quem não está acostumado com esse tipo de coisa aí, com certeza vai ficar até um pouco assustado. Realmente está muito ruim. Muito mesmo. Quem pegar um carro aí com um pneu com um perfil muito baixo, é muito perigoso cortar um pneu aí, porque... Mesmo com um pneu que absorve bem aí, que amortece bem com um perfil alto aí, ainda corre certo risco ainda de... E prejudicar a suspensão do carro, cortar um pneu, fazer um estrago grande aí. Mas é isso aí, gente. Vou compartilhar um pouco com vocês aí, né? Algumas coisas que por um acaso aconteceu aí, né? Não estava no figurino aí, não estava previsto, mas... Isso faz parte. Não, mas graças a Deus está tudo correndo em paz aí, viagem consciente aí. E o resto é só detalhe. Então, tem que reclamar, mano. Sempre que a gente vem, a gente aprende um pouquinho aí, né? Do ponto da estrada aí. Estrada que nem a vida, né? Estrada da vida, né? Digamos. Tem sempre coisa... Sempre nos ensina. Sempre, né? Aqui a gente está na regiãozinha aqui já, nas proximidades aqui de... Perto da Pedra da Boca, né? Então... Os primeiros postos aqui de... De gasolina, né? E... Uma vez a gente dormiu ali, né? Do lado da Pedra da Boca. Na... Milagre. Foi muito bom nesse dia aí. Um dia também que a gente... Estava vindo no sentido nordeste. E... Já estava bem cansado. Peguei um trecho estressante aí. Um trecho pesado, né? Muito caminhão. E aí, ó... Nesse dia... Como não rendeu quase nada de trecho, a gente já estava cansado, acabei descansando aí. Foi a melhor coisa que eu fiz. Mas... Ainda tem hora que a gente tem que ter a consciência aí que não... Que não dá e... Deixar para um novo dia aí, né? E quando a gente está descansado aí, está sentindo em condição de... E andar um pouco mais, a gente acaba... Encarando. Então, são... Coisas que a gente tem que avaliar, né? Às vezes, se estiver muito cansado aí... Se estiver... Sem condição... E se sentir sem condição de fazer, não faça. Entendeu? Você tem que estar muito bem descansado aí. Muito bem alimentado e muito bem hidratado. Ainda são as coisas que causam aí... Desconforto aí... Que deixam um pouco... Sonolento aí... Que... Não combina tanto, às vezes, com a direção. Então, é bom respeitar essas partes aí. Tentar ter um pouco de cuidado, porque... Se é uma viagem aí para aproveitar, para curtir... Vamos curtir, né? Vamos curtir da melhor forma, né? Mas é... Mais para compartilhar um pouco aí com vocês, né? O dia de hoje está muito bom. A gente pegou... Né? Para falar com vocês aí... Até tem uma parte do vídeo aí que eu filmei... Que... Pegou um pouquinho de chuva, né? Lá perto de... Eu fiz da Cunha, né? Bahia. E ainda... Seguiu ainda por alguns quilômetros aí de chuva, né? E... Onde a gente passou até... Chegar aqui, né? Perto de... De feira aqui... Foi... Pista molhada, né? Tinha chovido e tal, né? Atenção! Alguns buracos fica... Debaixo d'água, né? Limite 60. Tem bastante perigo, né? Tem que tomar bastante cuidado com essas partes. Mas... É isso daí. Posta... Aí... Radar 60. É... Bom dia, pessoal! Voltando aqui... A gente... Parou aqui pra dar uma abastecida. Vemos aqui o preço da gasolina, né? Que tá com preço bom. Pagamos aqui... É... 5 e 77. Aqui no posto HG. Aqui da... Perto de Itatia. Daqui dá pra ver a pedra do lado aqui, ó. Tem a pedra... Dá pra ver essa pedra. E aqui, ó... Tem o nome Itatia ali na... Acho que é numa... Uma loja aí... Isobras. Mas... Mas é aqui... Nessa parte aqui da... 116. Então, pra compartilhar com vocês... Um local com atendimento... Muito bom, né? Lavaram aqui os vidros do carro que estavam puro... Né? Lama-sal, né? Que é pegar um trecho antes com chuva. Difícil. E... Cobraram nada mais por isso. É rede HG. Rede HG aqui do... Pertinho de Itati. Aqui na... Entradinha da... De Itati. A entrada de Itati com... E Santa Terezinha. Tá bom, gente? Compartilhar com vocês... Pra quem vem pela primeira vez aqui pro Nordeste, né? Posto BR, né? Da bandeira BR. E com a qualidade de serviço excelente. Tem tudo lá dentro de estrutura, entendeu? Tem... Tem lavanderia, tem bazar, tem lan house, tem mercado, tem... É... Barbearia e farmácia, tá? Então... E churrascaria aí, tá? Assim, um lugar que realmente... Muito bem, né? Estruturado. Então, o que é bom, a gente tem que recomendar. E eu recomendo com toda certeza, sem dúvida nenhuma, tá? E vamos seguindo adiante aí, no sentido da... Agora, no pé da Pedra da Boca ali, que a gente vai fazer umas imagensinha na Pedra da Boca, tá? Voltamos de lá. Então, é isso. É mais pra compartilhar com vocês. E vamos seguindo em frente aí, com a benção de Deus. Um abraço a todos. Um abraço a todos. E você foi, hein? Limite 60. Agora, vire à direita. 7 km. Mela BR116. Rodovia Santos do... E aqui, vamos indo ali no sentido da Pedra da Boca. Tá pertinho. A proximidade aqui, você tem bastante barraquinhas de venda aqui, né? De produtos da região. Tem gosto de molho de pimenta, artesanatos, né? Muitos artesanatos aí, né? Eu recomendo também, né? Até pra ajudar esse pessoal aqui, né? Da... Sol sofrido aí, né? Tem bastante coisa legal aqui, né? Coisas do Nordeste aqui, que... Realmente é muito bom. Então... Estamos aí pra recomendar aí, né? As coisas boas. E... Não sabe o acolhimento que tem do... Esse povo aqui do... Do Nordeste. Ficamos indo aqui no sentido da Pedra da Boca, né? Passamos ali, abastecendo o veículo, né? Tinha bastante combustível ainda, né? Só coube... 14 litros e um pouquinho. Bem econômico até, né? Tinha abastecido em Tucano ontem. Rodamos esse trecho dos piores aí, infelizmente. Sem comentários. Mas... É que o consumo não foi tão alto, né? Não sei nem exato quanto quilômetro deu, mas... Eu creio que não tenha dado um consumo excessivo, né? Mas... As demais componentes do carro acabam sofrendo bastante. Suspensão e pneus, sem falar. Se não estiver muito bem, é complicado. Os buracos aí... Muito... Muito... Muito grande. Mas... Superado aí. Vamos com a frente aí que... Deus abençoa aí. E a gente vai superar aí todos esses desafios aí. Vamos que vamos aí. É mais pra compartilhar um pouco com vocês, né? Daqui a gente tá indo aqui no sentido Milagres ali. E antes de Milagres vai ter a Pedra da Boca que fica no município de Itatí. Então é isso aí, gente. Compartilho com vocês aí esse percurso aí, esse caminhozinho aqui, esse trajeto, né? Quem venha pra cá se sentir um pouco já familiarizado com o local. Deixa aí o meu abraço aí e a gente volta daqui a pouco ali na Pedra da Boca aqui. Aí as barraquinhas de artesanato, né? Muito legal. Muita coisa de barro, né? Muito legal isso aí de cerâmica. Então... A gente tá indo aqui em sentido Vitória da Conquista. E Itatí tá ficando pro lado aqui, né? Que a gente não passa por dentro de Itatí, passa do lado. Cidade de Itatí. E aqui olha só, o tanto de barraquinhas de... Aqui eu acho que seja a entrada de Itatí, ó. Seu nome Itatí. Então... Itatí, né? Desculpa, gente. Eu tô... Eu costumo falar de um jeito aí, mas é Itatí, tá? Desculpa a forma de pronunciar. E aqui é a entradinha de Itatí. Aqui passa a linha férrea, né? Vou olhar pra ver se não passa algum trem aqui, né? Eu não sei se passa ainda, mas eu acho que sim ainda. Passa trem de carga sim aqui. Mas olha só o tanto de barraquinhas de artesanato, né? Do Nordeste aí, né? Mas é... É mais renda, né? Para as pessoas, para os moradores do local aí, né? Pra... A gente sabe que dá muito trabalho fazer esses negocinho, né? Infelizmente é muito desvalorizado, né? Esses tipos de trabalhos aí, de artesanatos aí, das pessoas que ralam muito aí, pra... Pra ganhar... Seu ganha-pão, né? Pra sustentar sua família aí, com... Com... Com esses serviços aí, né? E... 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 Tá... As férias do Nordeste. E agora a gente tá voltando, né? De... E... 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 A gente... Eu acho que já tá pertinho aqui da Pedra da Boca. Mas eu acho que a gente vai dar uma pausazinha aqui. E... E... A gente volta de lá. Vou dar uma... Um pitstopzinho lá. Pra mostrar com maiores detalhes aí a Pedra da Boca. Porque da... Da outra vez... Tem um vídeozinho antiguinho aqui da gente. Que depois eu vou... Vou... Vou postar. Mas... Não... Não ficou assim... Com tanta... Detalhe, né? Como a gente não conhecia nem nada o local. A gente passou aqui... Acabou achando bonita a pedra, mas não tinha nem ideia. Hoje a gente já sabe já que é... É um marco. É uma referência aqui pra quem vem pro Nordeste aqui. Sempre o pessoal... Faz uns vídeos aí. Faz as imagens. Tem o Rodrigo Nogueira. Acho que já fez até... É... Vídeo aéreo aqui. Imagens aéreas daqui, né? De... De... De drone, né? Então... O Nildo Filiz Besto também. Aquele abraço, Nildo. Tudo bem pra você aí, né? Deus abençoe você e sua família. Também já fez imagens aéreas aqui nesse local, né? De drone, né? Então... A gente sempre acompanha esse pessoal aí, né? A gente tá sempre acompanhando eles. Que são... É um pessoal... Nota mil aí, né? Mostra sempre as coisas com riqueza de detalhes, né? E... Às vezes a gente sem viajar acaba, né? Acaba participando dessas viagens, né? De uma forma ou de outra. A gente participa da viagem, né? Curte bastante esses vídeos, né? Então... Turmas aí da... Terapia aí... Eu vejo que os caras... Os caras param muitos deles aqui, né? Nesse... Nesse... Então... É muito... É muito legal, né? A gente ver isso, né? A gente fica muito feliz com isso, né? As pessoas compartilhar suas viagens, né? Que muita gente aí faz suas viagens e fala... Né? Vai falar pra pessoas próximas aí que é bonita, mas... A imagem, na verdade, ela eterniza, né? Então... Sem você mostrar a imagem, praticamente a pessoa não vai se sentir naquele clima, naquele local, né? É... Vendo isso com os próprios olhos, né? Mesmo que de uma forma mais reduzida, né? Lógico, não vai pegar um amplo campo de visão, né? Mas tranquilo. É isso aí. A gente tá indo aqui, ó... Aquela pedra grande que tá na frente ali... Meio aqui redonda... Um pouco achatada ali... A pedra da boca. A famosa pedra da boca. Aqui tá indo na frente aí um... Mais um estradeiro aí, provavelmente, né? Que tá vindo aí... Do nosso Nordeste aí, ó... Mais um. Então... Muito bom. A gente viu bastante placa de casa aí em São Paulo. Então a gente vê que tem sempre alguém, né? Que vindo ao Nordeste, né? Daqui pra São Paulo são, né? Aproximadamente ainda 1.700km, né? Então é chão, né? Pra fazer, né? A gente tá cortando aí um trecho de... Três dias aí, né? Pra tentar fazer em três dias aí, a... Aproximadamente 3.300km. Tá? Então... A gente já fez a parte mais difícil aí de onde? Que é os trechos de buraco. Que realmente já era de se esperar. Tanto lá na parte do Ceará, lá no... No extremo do Ceará, né? Na metade, digamos. Na metade do Ceará pra... Pra... Até chegar em Pernambuco ali. Um trechinho ruim. 116, né? Pedra da boca na frente. E... E agora aqui, ó... Estamos indo aqui, ó... A base de radar aqui do nosso amigo... Do... Fala do GPS. Aqui na praça, hein, Val? Show de bola, cara. Seu... Seu mapa aqui, viu? Então... Não fiquei na mão, né? Graças a Deus. O Garmin funcionou muito bem. Tenho que reclamar não, tá? Não... 100% eu acho que nenhum vai ser, né? Mas... Praticamente me tirou da... De qualquer grande situação aí de... De dificuldade. Mas... Show de bola. Então... Deixar aquele abraço aí pro Valdo, né? Valdo GPS, aquele abraço, tá? E... Estamos passando aqui do lado aí da... Pedra da boca aqui, né? Vamos que vamos aí. Um abraço aí a todo mundo aí, né? A todos que vem assistir esse vídeo aqui. Grupo de estradeiros, né? Que geralmente aí os caras se identificam, né? Sempre estão vendo aí, ó... Esses vídeos aí... Esses locais aí, entendeu? Então... A gente fica muito... Grato tanto pelos que compartilham com a gente. Como pelos que vão assistir também esses vídeos aí. Dar um joinha, comentar. Falar das experiências. Às vezes passou, não registrou também, né? Mas às vezes nem conhecia. Então... É isso aí. A gente vai dar uma encostadinha aqui, gente. Pra... É um caminhão aqui grudado, né? A gente vai dar uma encostadinha aqui. Pra fazer umas... Umas imagenzinhas. Porque senão o pessoal não vai ver como é que é aqui. Vou dar uma encostadinha mais a frente aqui. Que eu acho que vai dar um... Um amplo campo... De campo de visão, né? Pra pegar melhor. Então... A gente vai dar uma paradinha nesse local aqui. Que dá pra ficar de boa aqui. Pra ficar... Bem... Protegido aqui, né? Bem recuado, entendeu? Vamos fazer umas imagenzinhas aqui. Básicas aqui pra vocês, tá? Então é isso aí. Fiquem todos com Deus aqui. Daqui a pouco a gente volta aí com mais, tá bom? Tchau, tchau. E aqui estamos, pessoal. O corcinho aqui vindo do... Vindo do... Ceará, né? Vindo de Santa Quitéria, Ceará. E estamos aqui na frente da Pedra da Boca. Pedra da Boca aqui no... Cidade de Itati. Itati, né? Bahia. Pra quem não conhece, entendeu? Então... É isso daí, ó. Local que é um marco aqui pro pessoal que tá indo ao Nordeste, né? Então a gente não podia deixar de registrar, né? O corcinho já rodou aí seus mil e... Trezentos quilômetros aí, né? Da minha cidade pra cá. Eu acho que dá mais que isso, né? Depois eu vou fazer as contas aí, mas é... Creio que seja isso. Mas graças a Deus tudo em paz. O bichinho suportou bem aí, né? Estamos aqui, né? Graças a Deus. Trechinho superado aí. Vou fazer um registro aqui pra galera aí do... Galera aí dos grupos de estradeiros aí. Deixar um abraço aí a todos aí sem... Sem restrições. Tá bom, gente? Abraço aí pro Terapia, pro Gardenas. Pra todos, tá? Pro Amigos... Acho que é Amigos da DR, se não me engano, desse grupo aí. Gardenas no asfalto. E... Pro nosso amigo Rodrigo Nogueira do... Rotas do Nordeste também, que fez as imagens aqui. Nildo Filisberto. Quilo abraço também. Tá bom? Registro aqui da gente. Hoje é... Dia 28 do 7 de 2021, tá gente? Mas... Precisamente às 9h30 da manhã. Tá? Graças a Deus viaja aí que a gente tá vindo aí de... De Santa Quitéria, Ceará a... São Bernardo do Campo, São Paulo. Estamos aí. Vou dar só mais uma puxadinha aqui, onde tá o... O nome de Tati. Tá? É isso daí. Pra deixar aqui registrado esse momento aqui, pra cada um. Ok, pessoal? Aquele abraço e... Fiquem todos com Deus aí. Tá bom? Agradeço. Agradeço. Sem exceções. Que vem os... Nossos guerreiros do asfalto aí. Nossos guerreiros aí que... Fazem as nossas BRs aí cada vez mais bonitas aí, né? Que isso faz parte já da paisagem. Nossos guerreiros caminhoneiros. Nossos guerreiros caminhoneiros. Estou buzinando aí, né? Nossos... Amigos da BR aí. A gente sabe que tem um pessoal que não ajuda muito, mas... Estamos aí, ó. Passou um aí da... Correios, né? Mas é isso aí, gente. Pra registrar aquele abraço aí a todo mundo, tá? Que Deus abençoe a cada um. Um forte abraço. E aqui, gente. Vou registrar aqui os arredores da Pedra da Boca, né? Fazer um ângulo aqui de 360 graus. Tá, gente? Aqui. O ângulo de 360. Pra cá, ó. Tem só... Muito bonito os arredores aqui, né? Da Pedra da Boca. Tem bastante montanhas, né? Região bem montanhosa. Bonita, né? Da Bahia aqui. Acho que poderia ser explorado melhor isso turisticamente, né? Mas... Muito bom. E aqui está o nosso guerreiro aqui de estrada, né? Pode sim ir na segunda vez lá pra... Pra cidade de... Cidade de... Sotaquitério, Ceará. E os arredores aí... Tudo transportado. Tá, gente? E os caminhoneiros aí, os caras... Metendo o pé na estrada. Mais pra registrar aqui pra vocês. Um forte abraço. E aqui estamos, pessoal. Ó, Pedra da Boca. Com o nome seja bem-vindo a Itatí. Então é isso aí, gente. Registrar aqui. Pra cada um de vocês, né? Conhecer aqui um pouco, né? Do nosso Brasil, que é tão bonito, né? Então... Região aqui que... Praticamente os estradeiros aqui... É um local de... É um local que é um marco já pra eles. Todo mundo aqui que vem pro Nordeste, que conhece aqui, sabe... O quanto representa essa... Esse local. Tá bom? Forte abraço aí a todos. E que Deus abençoe a família de cada um. Valeu. Até mais. Valeu mesmo. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.